A iniciativa do deputado Paulo Correia foi rápida. Estou entrando com um projeto de lei sem consultar absolutamente ninguém, nominando o Parque das Nações Indígenas e o Parque dos Poderes, Parque Pedro Pedrociano. O complexo administrativo do Parque dos Poderes reúne na mesma área as sedes dos poderes estaduais no Executivo, Legislativo e Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas e também órgãos federais, como a Receita Federal, Fórum Eleitoral e Tribunal Federal. Apesar de ficar dentro do município de Campo Grande, toda a área é de responsabilidade administrativa do governo do Estado. Ele é um território estadual dentro da capital Campo Grande. Por isso, a competência de denominação de órgãos correlatos e que estão presentes dentro do Parque dos Poderes e do próprio complexo é da Assembleia Legislativa e do Executivo Estadual. Já o Parque das Nações Indígenas é o cartão postal de Campo Grande. Ele foi construído no início da década de 1990 e também é administrado pelo governo do Estado, mas não pertence ao complexo administrativo do Parque dos Poderes. São dois complexos totalmente diferentes, concebidos em tempos diferentes, em governos diferentes e com matrículas diferentes. O Parque das Nações Indígenas é o caçula desses projetos e o complexo do Parque dos Poderes foi concebido primeiro, no primeiro governo do doutor Pedro Pedrociano. A ideia de mudar os nomes dos dois espaços não foi bem aceita pela população que frequenta o Parque das Nações Indígenas. Algo insignificante diante de tantas necessidades da nossa população e esse pessoal tem que trabalhar, né? Eu acho que não deve mudar, pelo fato que o quê? O parque já criou uma identidade com esse nome, Parque das Nações Indígenas. E o ex-governador Pedro Pedrociano já é bem representado, bem homenageado com o Hospital Rosa Pedrociano, o Morenão, que é Pedro Pedrociano. Então acho que ele já é bem homenageado. Já o presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa, que deve analisar a proposta, reconhece a importância histórica do ex-governador sem entrar no mérito da mudança de nome dos parques. Eu vejo que o nome do ex-governador Pedro Pedrociano, ele de certa forma está imortalizado nos seus feitos, nas suas grandes obras e nas suas grandes realizações, não só materiais, mas realizações que foram sociais durante os três mandatos que exerceu como governador. Agora, tecnicamente, nós iremos analisar a proposição do colega que chega à CCJ. Esse é o nosso trabalho como presidente da comissão.